Uma estrela brilhou no céu Pra avisar que nasceu o rei Céus e terra se uniram Coisa igual jamais se viu Aos pastores de Belém O anjo anunciou Boa nova alegria Pois nasceu o Cristo salvador Viemos adorar também Como os pastores de Belém Glória nos altos céus Todos os anjos cantam Glória nos altos céus E paz na terra Todos nós Uma estrela brilhou no céu Pra avisar que nasceu o rei Céus e terra se uniram Coisa igual jamais se viu Aos pastores de Belém O anjo anunciou Boa nova alegria Pois nasceu o Cristo salvador Pois nasceu o Cristo salvador Glória nos altos céus Glória nos altos céus Glória nos altos céus Todos os anjos cantam Glória nos altos céus Que vai na terra Que vai na terra Todos nós Que vai na terra Todos nós Glória 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 Nos altos céus Todos os anjos cantam Glória Glória Nos altos céus Glória Nos altos céus Todos os anjos cantam Glória 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 Nós somos a Lance Digital Nos altos céus Todos os anjos cantam Glória 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 Este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, venho nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Culto agradável a Deus é a primeira vida. Culto agradável a Deus é fazer de se formular. Culto agradável a Deus émustadas. Culto agradável a Deus é a primeira vida. Culto agradável a Deus é a primeira vida. É Natal Um menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor Do Pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Natal O menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor Do Pai É Natal É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Jesus O príncipe da paz Sinal para os perdidos Astro que brilha mais É Jesus É Jesus Amor de Deus Amor de Deus Consolo e ternura Do Pai Olhar de amor Pro contrário Amor de Deus É Jesus, o príncipe da paz Sinal para os perdidos, astro que brilha mais É Jesus, mão forte do Senhor Consolo e ternura do Pai, olhar de amor É Natal, o menino nos foi dado E a nós foi revelado o plano de amor do Pai É Natal, que Jesus se faz criança E nos nasce a esperança de reaprender a mão É Natal, o menino nos foi dado E a nós foi revelado o plano de amor do Pai É Natal, que Jesus se faz criança E nos nasce a esperança de reaprender a amar Menino Deus, estamos aqui Te esperando com muito amor Trazendo assim a todos nós A esperança e o vigor Como naquela noite em Belém Nessa noite de Natal Vem trazer novamente a nós A vitória sobre o mal Que em cada lar A boa nova faça renascer A fé e a certeza Que contigo nós vamos vencer A vitória sobre o mal A vitória sobre o mal A vitória sobre o mal Hoje surgiu a luz para o mundo O Senhor nasceu para nós Ele será chamado admirável Deus, Deus conosco Deus conosco, príncipe da paz E o seu reino não terá fim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus, bendito seja Deus Bendito seja Deus por esse Natal do Senhor Natal que é o nascimento do Salvador Esse sentido mais genuíno do Natal O Natal, celebrar o nascimento do Natal O Natal, celebrar o nascimento de Jesus Necessita ser recordado hoje O Natal tem passado por muitas transformações na história Mas permanece esse seu sentido maior A razão de ser da nossa alegria Do nosso louvor, da nossa esperança O Natal que é nascimento de Jesus, nosso Salvador E nessa Eucaristia ele vem a nós Sim como veio na manjedoura de Belém Ele vem a nós nessa Eucaristia Nós queremos acolher a presença de Jesus Seu amor, sua paz, a salvação que ele nos traz Preparemos os nossos corações Suplicando perdão a Deus Acolhendo a sua misericórdia Como sempre fazemos Com o ato penitencial Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que intercedes por nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus, Piedade, piedade de nós Deus, todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a inexistência Vim de cristãos Vim de cristãos Vim de aborfia E nos cantemos de louvor E nos de paz e de alegria Hino dos anjos do Senhor Oh-oh, oh-oh-oh,ória E necess happen Oh-oh, oh-oh-oh,ória Glória em excelsis Deo Foi nesta noite venturosa Do nascimento do Senhor Que anjos de voz orgulhosa Deram a Deus o seu louvor Glória em excelsis Deo Glória em excelsis Deo Oremos Leitura do livro do profeta Isaías Eis que o Senhor fez-se ouvir Até as extremidades da terra Dizei a cidade de Sião Eis que está chegando o teu Salvador Com a recompensa já em suas mãos E o prêmio à sua disposição O povo será chamado povo santo Os resgatados do Senhor E tu terás por nome desejada Cidade não abandonada Palavra do Senhor Graças a Deus Brilha hoje uma luz sobre nós Pois nasceu para nós o Senhor Todos Deus é Rei Exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem E proclama o céu sua justiça Todos os povos podem ver A sua glória Brilha hoje uma luz sobre nós Pois nasceu para nós o Senhor Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homens justos Alegrai-vos no Senhor Celebrai e bem dizer Seu santo nome Brilha hoje uma luz sobre nós Pois nasceu para nós o Senhor Leitura da Carta de São Paulo A Tito Caríssimo Manifestou-se a bondade de Deus Nosso Salvador E o seu amor pelos homens Ele salvou-nos Não por causa dos atos de justiça Que tivéssemos praticados Mas por sua misericórdia Quando renascemos e fomos renovados no batismo Pelo Espírito Santo Que ele derramou Amundantemente sobre nós Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo Justificados assim pela sua graça Nos tornamos Nas esperanças Herdeiro da vida eterna Palavra do Senhor Palavra do Senhor Aleluia 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 Alguém do povo exclama Como é grande Ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde Ó mulher Pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus E tudo guardou Aleluia 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 Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si, vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amém. 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 em Cristo, aqui reunidos na nossa Igreja Mãe, a Catedral Basílica da Transfiguração do Senhor, Igreja Primacial do Brasil, irmãos e irmãs que estão unidos a nós pela Rede Excélsio de Comunicação, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação que transmitem essa celebração eucarística do Natal. Desde a noite de ontem a Igreja proclama a grande notícia anunciada pelo anjo aos pastores. Hoje nasceu para vós o Salvador, o Cristo Senhor. E ouvimos no Evangelho há pouco proclamado a resposta dos pastores diante do anúncio do anjo. Ele se dirige à manjedoura de Belém. São capazes de caminhar durante a noite para encontrar o menino nascido em Belém, Deus conosco, o Messias esperado, o Salvador. Eles glorificam a Deus, retornam glorificando a Deus, contando aquilo que têm visto, louvando ao Senhor. Nós somos convidados não só a celebrar o Natal, somos convidados a viver aquilo que nós celebramos. Assim acontece com a Sagrada Liturgia, de modo especial com a Eucaristia, ao longo de todo o ano. Mas quando nós temos uma solenidade, uma celebração tão grande, com mais razão ainda, a Igreja nos propõe a vivência do mistério que celebramos. Por isso, esta celebração não se resume ao Templo. Nós depois, retornando para as nossas casas, para os diversos ambientes onde estivemos, ali somos convidados a vivenciar o Natal, a refazer hoje aquela experiência dos pastores, dos humildes pastores que ali estavam nas redondezas, que se dirigem para a manjedoura. Hoje nós aqui viemos, nossa catedral se torna hoje, o presépio, o presépio, a manjedoura, onde nós encontramos Jesus. Nós é que viemos, assim como fizeram os pastores ao anúncio do anjo. A Igreja nos anuncia, a Igreja proclama que Jesus nasceu, que é Natal, que é Natal de Jesus, que é Natal do Senhor. E assim como fizeram aqueles pastores, nós é que estamos, nós é que viemos encontrar Jesus, adorar aquele que nasce, Deus conosco. Mas nós também queremos imitar aqueles humildes pastores, testemunhando o que nós vivemos aqui na Igreja. Prolongando o louvor a Deus que nós expressamos aqui na Eucaristia, prolongamos depois o nosso modo de viver, de tal modo que o Natal não se reduz a um momento celebrativo, por mais importante que ele seja e deva ser, mas o Natal se prolonga, se estende na vida de cada um de nós, pela graça de Deus. Porque Jesus vem a nós, vem oferecer o seu amor, a sua graça, a esperança, a paz, a salvação. E nós que aqui estamos, e aqueles que estão unidos a nós em oração, estamos refazendo a experiência dos pastores, caminhando ao encontro de Jesus, porque na verdade é ele que caminha o nosso encontro, é ele que vem a nós. Mas nós aqui aceitamos os seus braços abertos, de um modo geral, as imagens do menino Jesus, na manjedoura, tem o menino com os seus bracinhos abertos, para expressar justamente o abraço terno, fraterno, que Jesus vem trazer para cada um de nós. Abraço que nós deveríamos expressar de alguma maneira, embora nem sempre é possível, como tem sido recomendado, um abraço físico, um abraço como temos chamado presencial, mas o abraço pode ser afetuoso e fraterno da maneira melhor que encontrarmos, através das redes sociais, através de um telefonema, de uma palavra, de um gesto de apoio, de solidariedade. Nós não só acolhemos os braços de Jesus aberto, mas também abrimos o nosso coração e os nossos braços para abraçar aqueles que encontramos no sentido do abraço espiritual, do abraço pela oração. Muita gente gostaria de estar aqui, muita gente gostaria de participar das missas, mas pela pandemia, infelizmente, nem sempre tem tido a sua oportunidade. Quem assim deseja, está unido à igreja pela oração, permaneça unido à igreja pela oração. E quando possível, dentro daquilo que são as medidas para a saúde pública, nós também procuramos valorizar a presença na própria missa, na própria igreja, ao longo desses dias do Natal, como acontece nesta manhã. Os pastores que se dirigem para a manjedoura de Belém vão encontrar um sinal muito simples, pequeno, frágil, uma criancinha, um menino, na simplicidade da manjedoura, envolto em panos, como dizia o evangelho proclamado na missa de ontem. Mas porque eles têm o coração simples, aberto a Deus, porque confiam em Deus, conseguem reconhecer esse sinal da presença de Deus. Nós também hoje precisamos reconhecer os sinais da presença de Deus, do amor de Deus, não só em fatos extraordinários, mas naquilo que pode parecer pequeno e simples no dia a dia da vida. Senão nós não caminhamos com os pastores até Jesus, ou como eles fizeram. Se eles esperassem grandes sinais, revelação extraordinária, não teriam chegado, não teriam reconhecido a criança como sendo o salvador, não teriam adorado Jesus, ainda que com o anúncio do anjo. Hoje também o anúncio da igreja nos move, mas só é capaz de reconhecer que Jesus é o Senhor quem traz o coração na simplicidade da vida, a fé em Cristo. Ainda que nós devamos pedir a Ele a graça de uma fé cada vez mais forte, mais madura, mas que possamos imitar aqueles pastores e louvar a Deus. No Natal nós nos unimos ao louvor dos anjos, ao louvor dos pastores, para bem dizer aquele que vem até nós para nos abraçar com o seu amor misericordioso, para nos salvar ensinando-nos a fazer o mesmo. Nós não rezamos só por nós, nós com certeza rezamos por tanta gente querida, especialmente pelos que mais sofrem, sofrem com a pandemia, sofrem com outras situações, com outras provações na vida. E nos dispomos a caminhar com eles até Jesus. Ninguém vai sozinho na manjedoura de Belém. O único que quis ir sozinho não foi, que foi Herodes. Todos os outros estão juntos, os anjos estão juntos, os pastores estão juntos, José e Maria estão juntos, os magos que vêm do Oriente estarão juntos. Sozinho não se vai à manjedoura de Belém. Por isso que é importante estar com a igreja, estar unido à igreja, para poder caminhar até Belém, para poder caminhar até a manjedoura, como fizeram os pastorinhos. Mas nós devemos ter o coração aberto para acolher esses irmãos e irmãs que mais sofrem, que nem sempre são amados, são valorizados, para com eles caminhar até Jesus. Por quê? Porque, como certamente nós já ouvimos em alguma ocasião, os pastores que recebem o anúncio do nascimento de Jesus, os pastores que se dirigem à manjedoura de Belém e depois dão testemunho e louvor a Deus, eles não eram gente de boa fama naquela época, não eram queridos de um modo geral. Hoje são figuras muito queridas no presépio. Mas não era assim, porque cuidavam de rebanhos, os rebanhos incomodavam quem cultivava suas plantações. De um modo geral, eles não conseguiam observar toda a lei antiga. Por isso, o testemunho de pastores, de ovelhas daquela época, não servia nem mesmo num tribunal às portas da cidade. Mas são eles que acreditam que Jesus vem salvar. São eles que caminham até a manjedoura. Isso nos faz pensar, primeiramente, que a Deus nada é impossível. Quem quer que seja, pode caminhar até Jesus. Não devemos jamais perder a esperança da salvação de quem quer que seja. De quem quer que seja, caminhar até Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos convidados a imitar os pastorinhos de Belém e a ter o coração aberto para caminhar até Jesus, levando no coração tanta gente sofrida, tanta gente que não é amada, não é valorizada no mundo que nós estamos. Que o amor de Jesus nos anime a viver bem esse Natal, viver o Natal de modo santo e feliz. que o amor de Jesus na nossa vida nos leve a amar a todos, especialmente a quem mais necessita da nossa oração, da nossa presença fraterna, da nossa solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Criado em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com esta fé em nossos corações, fé da Igreja, que nós recebemos do batismo e compartilhamos, fé que nos leva a professar o nascimento de Jesus, nascido de Maria como nosso Salvador. Que esta fé, nesse momento, se expresse na oração, na oração confiante, na oração cheia de esperança de sermos atendidos pela misericórdia de Deus. A cada prece, rezemos juntos. Atendem, Senhor, a nossa prece. Atendem, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa, Bispos, Sacerdotes e Diáconos, e o clero do mundo inteiro, para que mantenham vossa Igreja como fiel anunciadora do vosso reino, vos pedimos. Atendem, Senhor, a nossa prece. Por todos nós, para que tenhamos força e coragem para perseverarmos na missão de difundir a paz, a alegria do Evangelho, e para que o Senhor da Messe envie ainda mais operários para plantar seu reino de amor, nós vos pedimos. Atendem, Senhor, a nossa prece. por todos que se encontram enfermos, os sofredores, os desanimados, e todos aqueles que se recomendam as nossas orações, para que se alegrem recebendo pela presença confortadora e revitalizante do Senhor, graça, luz, coragem e vida nova com o nascimento de vosso Filho, vos pedimos. para que o Senhor dissipe com vossa luz as trevas de egoísmo, da intolerância, da falta de humildade e da indiferença aos que sofrem, vos pedimos. Atendem, Senhor, a nossa prece. Por todos os falecidos, de forma muito especial, nossos irmãos e irmãs vítimas da pandemia, para que junto à glória de Deus encontrem a luz e o descanso eterno, prêmio daqueles que no Senhor esperam, vos pedimos. Amém, Senhor. Tendem, Senhor, misericordioso, essas nossas preces comunitárias. Aceitai os pedidos que trazemos em nossos corações, que forem de vossa vontade. Concedemos a graça de amar e servir a todos, de modo especial, dos irmãos e irmãs que mais sofrem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Cristãos, vinde todos com alegres cantos Ó, vinde, ó, vinde Até Belém Vinde o nascido Vosso Rei eterno Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos O Salvador Humildes pastores Deixam seus rebanhos E alegres E alegres acorrem Ao Rei do céu Nós, igualmente Cheios de alegria Ó, vinde, ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos O Salvador Ó, vinde, ó, vinde, adoremos Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Nós os pedimos a Deus Que essas oferendas Realizem em nós O mistério do Natal Como neste recém-nascido Resplandecem o homem e o Deus Ainda posso estes frutos da terra Trazermos o que é divino Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele no mistério do Natal Que celebramos Invisível em sua divindade Tornou-se visível em nossa carne Gerado antes dos tempos Entrou na história da humanidade Para erguer o mundo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai Que seu reino de amor se estenda sobre a terra O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo Bendito que vem, em nome do Senhor Bendito que vem, em nome do Senhor Osana, osana, osana Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que podemos testificar E merecemos testificar-se Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Dê, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Faz rei de nós, no seu corpo, no seu Espírito Amém, Vosso Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco, o nosso Bispo O Cade Alcejo, que preside esta Santa Celebração Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da Resurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhe-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com o Santo José, seu castiço na esposa Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedendo e com o rito dos eleitos Com Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissai-se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não eleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, Piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade, Piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz. Dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu tenho uma palavra e serei salvo. Vão terminar o pecado do mundo. Obrigado. 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 Oremos. Senhor Deus, celebrando de todo o coração o nascimento do vosso Filho, dai-nos a graça de aprofundar nossa fé, em tão grande mistério, e crescer cada vez mais em seu amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegando ao final da nossa celebração eucarística, quero deixar meu agradecimento a todos vocês que aqui estão rezando, celebrando esse Natal de Jesus na Igreja Mãe, na nossa Arquidiocese São Salvador da Bahia, também os que estão rezando conosco pela rede Excélsio de Comunicação, pelas redes sociais. agradeço os que estão transmitindo esta celebração eucarística, pessoal da Pastoral da Comunicação. Quero aqui agradecer de modo especial a presença do Padre Tinaca, lá da Nigéria, que está aqui celebrando conosco nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença. Ele está aqui no Convento São Francisco e veio celebrar conosco nesta manhã. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Leve também nossa oração para a igreja querida que está na Nigéria. Agradeço os senhores diáconos que aqui estão conosco, ministros da Sagrada Comunhão, a todos que nos ajudaram nos vários momentos da nossa liturgia. Agradeço o Padre Hans, o pessoal do canto, nossa gratidão muito sincera pela colaboração tão valiosa na liturgia desse Natal. feita com simplicidade. Mais do que em outros anos, nós temos ocasião para reviver o clima da manjedoura de Belém. Foi com muita simplicidade, como lembramos na reflexão. Foi com o silêncio da noite. Só tinha um louvor dos anjos e dos pastores. Nesse Natal também, seja mais forte o nosso louvor a Deus. Nós que temos a graça de participar da Eucaristia, que é o máximo louvor, a ação de graças ao Senhor, que possa ser mais forte o louvor a Deus, o amor de Deus em nossos corações e através de nós na vida das pessoas que nós amamos. Todo Natal deveria ser ocasião especial de festa da família. Mas com as restrições desse período da pandemia, com certeza, cada família pode celebrar ainda mais intensamente o Natal. E se alguém, como tenho dito, não pode fazer essa experiência, sinta-se unido à igreja que é a sua família. A igreja é a família de todos nós. A igreja é a mãe amorosa que abraça e acolhe a todos nós em nome de Jesus. Por isso, que nós possamos valorizar o Natal como sendo um momento de vivência familiar. Que possamos crescer no amor, no respeito, no diálogo, na compreensão. Se necessário for no perdão, para poder ter a paz, a paz que Jesus nos traz, a paz não só no coração, mas na família e na humanidade tão sofrida. Tenham todos um feliz e santo Natal com as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo. E com seu glorioso nascimento transfigurou este dia santo. Expulse dos vossos corações as trevas dos vícios. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador. Derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. 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 Amém.